E agora vamos ao comentário de cultura com César Giovin. Boa noite, César. Boa noite. Boa noite, Gabriel e Estela. Tudo bem? Tudo bom? Maria Rita se instala por três dias no Credicard Hall, a partir de amanhã, na continuação da turnê do show em homenagem à Elis, sua mãe, que morreu há 30 anos. O show nessa nova versão foi rebatizado de Redescobrir. A apresentação de sábado será gravada para lançamento de DVD. A primeira fase da turnê foi de apenas cinco shows gratuitos, em cinco capitais, em locais imensos, para um público total de 270 mil pessoas. Os milhões que não puderam vê-la, interpretando Arrastão, Águas de Março, como Nossos Pais, O Bêbado e Equilibrista, Tatuagem, Se Eu Quiser Falar Com Deus e outros sucessos de Elis, tanto insistiram que ela resolveu estender a turnê agora em casas de espetáculo com bilheteria. Ainda bem, deve ser uma emoção e tanto ouvir Elis na voz quase idêntica de sua filha. E a semana promete mais emoção ao público paulista. A eterna Bibi Ferreira, aos 90 anos, estreia no Teatro Shopping Frey Caneca, o show Bibi Histórias e Canções, em que ela faz o que sempre fez com maestria. Conversa com o público, conta casos de sua vida e da de seu pai, e canta maravilhas em quase todas as línguas. Bibi é um fenômeno que deveria ser estudado. Numa idade em que pouca gente está viva, ela entra em cena sobre saltos altíssimos, solta um vozeirão de fazer inveja a muita adolescente, tem humor, presença cênica, conhece o palco e as luzes como ninguém. Viaja no fim do ano para Nova York com esse show, e tem planos de cantar o repertório de Piaf no ano que vem em Paris. Aqui fica até o fim de setembro. É irresistível, nem que fosse só para vê-la passar já valeria a pena. O Grupo Corpo, a companhia de dança mineira, que é uma das mais importantes do país, chega a São Paulo para fazer a tradicional estreia de sua temporada anual no Teatro Alfa. Fica de amanhã até o dia 19 e faz oito apresentações de duas coreografias de seu repertório. Sem Mim, que estreou no ano passado, sobre música de José Miguel Wisnik e Carlos Nunes, e Benguelê, de 1998, com música de João Bosco. Coreografia e Cenários e Luz, de Rodrigo e Paulo Pederneiras. O corpo tem uma plateia habitué que lota o teatro, mas quem nunca viu deveria experimentar. Saindo da cena para os bastidores, o MUBI, na Avenida Europa, apresenta a partir de amanhã uma exposição do fotógrafo italiano Willy Rizzo, que foi amigo de Cocô Chanel e o último a fotografar Mary Monroe. Suas imagens fizeram a fama de revistas como Paris Match, Vogue, Elle, Life e Marie Claire. Ele foi que substituiu modelos por celebridades nas capas de revista, usando como, por exemplo, Jane Fonda e Elsa Martinelli. Além disso, devassou a intimidade de personagens como Picasso, Salvador Dalí, Brigitte Bardot, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin e Porfírio Ruvirosa, ícones de outras eras. Fez fotos também do Carnaval do Rio, que ele visitou nos anos 60. A mostra faz parte da Iguatemi Photo Series, que já trouxe ao MUBI mostras de Davila Chapelle e Gui Bourdain. Em cartaz, até 2 de setembro. Para quem gosta de fotos ou de celebridades históricas, o programa é ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.